Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis! Pois é, rapaziada. Hoje eu tô aqui no Anime Fighters novamente porque eu tô aqui com meu amigo pro player, Hidro, que ele tem quase todos os secretos do jogo, pelo que eu tô vendo. E aí, Hidro? Quanto tempo, né, cara? E aí, mano? Caraca, não esperava te encontrar aqui em Sword Art Online, o maluco tá... É? Na última vez eu tava em Demon Slayer e você tava em Hunter x Hunter, duas dimensões na frente, tipo... Sim. Você pode ver, eu consegui alcançar um pouquinho a atualização, tá ligado? Não tô tão forte ainda, tá ligado? Comparado a você ou os outros caras aí que tem secreto, Mythical Shine, mítico. Mas tô tentando pegar a manha do jogo. Você tá com quem no jogo, Hidro? Mas isso é só uma questão de tempo, né, mano? Ah, mas o tempo não chega pra mim, então. Não é possível, mano. Só para armar direitinho, girar já era. Você tá com quantas horas jogadas, pra mim ter uma noção? Deixa eu ver. Eu te vejo o dia inteiro. 507 horas? Sim, e você? Não, eu tenho 129. Ah, tá aí, mano. Você tá precisando jogar mais. Mano, o PC vai explodir. É conta de água, de luz, né? É conta de água, né? Eu quero até uma usina hidrelétrica no PC, mano. A conta de luz vai vir 20 mil reais se deixar igual vocês deixam, mano. É possível. Mano, eu não tô querendo nem ver a conta de luz, tá ligado? Mano, o que acontece, ó. Eu tô aqui. Na última vez eu não tinha nenhum mítico ainda. Tava na merda. Então agora eu tenho... Igão? É, o mítico e o Igão, mano. Fazer logo o pó de pásco. Ah, tá. Entendeu. Mítico e o Igão, tá ligado? Entendeu. Ó, eu tenho aqui o Buda, tá ligado? Que é o Netera. Ah, sim. Da hora ele. Já me foi muito útil. Então, eu tenho ele, level 97, dando 3.6 milhões de danas. Eu tenho o Mihawk, level 98, dando 3.1. E o Jotaro, dando 2.3, level 96. Eu quero te falar meus objetivos desse jogo. O Mihawk, ele é o mítico de One Piece, né? Sim. Mano, você edita seus vídeos? Edito. Tá, eu vou só te mandar uma print no Discord. Daí qualquer coisa você coloca no vídeo. Eu tô tentando pegar o secreto de One Piece. Olha como tá a minha situação. Tá, pega! Eu tenho, se eu não me engano, são 80 Mihawks. Mano, por que você tem 80 Mihawks, véi? Porque eu tô tentando pegar o secreto de One Piece, véi. Quem que é o secreto de One Piece? Eu tô roletando muito. É o Doflamingo. Ah! Eita, pega, moleque. Mano, olha o tanto que você tem, véi. E se você botar isso aí pra dar fuse, não sei lá, no gom, dá alguma coisa? Nossa, dá nada. Porque o level é muito baixo, tá ligado? Gente, como é que você aumenta esse gom aí, mano, de level? Mano, pra eu upar ele de level... É secreto com secreto, tá ligado? Não, você tem que usar a personagem do último mapa. Ou você faz igual o meu amigo Breno, que ele compra a personagem de Robux e poupar os personagens dele. Não tô nesse nível ainda não, né? Que daí vem o level mais alto. Porque, tipo assim, quando vai chegando em um nível muito alto, não tem como ser upar usando o personagem de level anterior. Você tem que usar o do último mapa, que é o que vem com o level mais alto, tá ligado? Sim, sim. Entendi. Aí daí, pra upar, sempre tem que usar os daqui de Sword Art Online. Aham. Pelo menos até sabadão aí, que vai vir a atualização. Você já tá pronto? Olha quantos de dinheiro aí, deixa eu ver. Três trilhões, tá... Mano, mas só que eu acho que três trilhões nem vai ser tão útil assim na nova atualização, mano. Porque, por exemplo, tem um cálculo que geralmente a gente faz de quantos precisa pra roletar uma noite. Aham. Uma noite, aqui no Sword Art Online, é um trilhão. Então, eu chuto que uma noite no próximo mapa vai ser cinco trilhões. Dez. Dez nos cinco. Não, dez não, você tá louco. Mas você chega em dez trilhões, você acha muito? Mano... Você sofreu pra chegar até três trilhões? Não, foi de boa, na real. Eu peguei... Foi de boa, foi vinte noites. Não, pega rapidinho, mano. Porque, tipo assim, o boss aqui me dá dois trilhões. Mano, depende muito. Pô, você dá dano no boss, mano? Tipo, muito? Mano, vem cá então, me segue aí. Vamos fazer ele. Que nem eu me lembro. Eu nunca matei ele, velho. Sério? Aham. Caraca, velho. Ah, tipo assim, é porque agora meu dano diminuiu, porque eu tive que tirar um personagem muito bom meu pra usar o VIP, caso eu precisasse fazer o bug, tá ligado? Mas mesmo assim, eu acho que ainda tá indo só, velho. Como é que eu faço pra ter o VIP, Hidro? Você compra. Quantos que é? É... Deixa eu ver aqui pra você. O VIP... Não tem como eu ver porque eu já tenho, tá ligado? Mas eu acho que é 500 robux, eu acho. Eu vou ficar sem VIP mesmo. Mas, então... Eu queria falar meus objetivos pra você ver o que você acha. Eu quero ficar com o Netero, tá ligado? O Netero. Aí eu quero pegar o mítico daqui de Surreaction Online, que é o Clifford. Nisso, eu ficaria com dois míticos. E aí eu ficaria... Aí eu tentaria pegar o... Qual que é o nome dele? Oi, você pode botar. Ah, tá. Eu tentaria pegar... Eu tentaria pegar o... O secreto de Demon Slayer, que é o Iorite, tá ligado? E o quarto seria o Mihawk. Eu ficaria com o Mihawk, o Clifford, o Netero e o Iorite. Por enquanto, o que você acha? Você acha que tá bom, mano? O Netero eu não acho muito bom, não, velho. Tipo, assim... Se tu quer um time meta, você tem que... Se você quer um time meta, sem gastar Robux, você tem que ter secreto. Mas... Mano, é 100 mil vezes pra pegar o secreto, velho? Ou você consegue o secreto... É 100 mil, mais ou menos. É o mínimo? Geralmente é mais. Geralmente é mais. Porque, por exemplo, eu já... Quantas estrelas você já abriu, me diz aí? Cinco. É cinco. Não, ali nas suas estatísticas... Calma, como é que eu faço pra ver isso? Tem uma setinha ali pra cima, tem todas as suas estatísticas do jogo. Sim, sim. É em Stars Open. Ah, 19 mil. Então, eu já abri 1 milhão e 300 mil estrelas. Aham. Então, você me vê com o secreto, mas é porque eu já abri muita estrela. Então, tipo... O negócio de pegar a personagem, o problema não é nem conseguir o dinheiro. Conseguir o dinheiro é a parte mais de boa. Robux eu precisaria ter, mano. Tipo, que... Que bagulho de Robux... Robux. Robux. Que bagulho de Robux eu precisaria ter pra, tipo, ter secreto que você falou aí? Sem gastar Robux. Mas se eu gastasse Robux, eu teria que comprar o quê? Mano. Não, que eu falo pra você ter um time bom sem gastar Robux, tá ligado? Então, pra ir, no caso Robux, eu teria que ter o quê? Pra ter um time bom, como você fala. Ah, comprando personagem, no caso, né? É, então. Sim, sim. Porque ajuda muito, no caso, você ter, tipo, dinheiro pra comprar personagem. Por exemplo, o Breno, ele pode pegar e comprar personagens e deixar os deles level 120 a hora que ele quiser. Aham. Porque ele tem muito personagem de level alto pra dar pra eles comerem, entendeu? Sim, sim. Eu vou fazer... Por enquanto, eu vou usar essa estratégia, tá ligado? De ficar com o Netero, o Mihawk, Clifford e o Yoriti, quando eu conseguir isso tudo. Aí eu vou farmar muito. Aí, depois disso, eu vou atrás de o secreto. Aí eu fico com dois secretos. O Clifford e o mais um. Aí eu vou tentando até... Ficar com o Clifford, tipo. Você acha que é bom? Tentar ficar com... É porque mythical de mapa passado não é essas coisas, assim. É melhor que o lendário daqui, ok? Então, a minha meta é ter, tipo, uns três secretos e o mítico daqui, tá ligado? Essa que eu tô... Essa parada. Você tá usando quantos personagens? Três. Ah, saquei. Eu não tanco a wave 60 ainda. Eu chego até 51, meu máximo. Ah, saquei, saquei. Ah, mas de qualquer forma, mano. Se eu fosse você, eu ficaria roletando aqui pra pegar os míticos daqui, velho. Aí daí você conseguiria com os míticos daqui, conseguir mais dinheiro e daí roletar pra pegar os secretos. Então, você acha que é bom eu pegar os míticos daqui e quando eu pegar os míticos daqui, pegar o secreto e ir atrás do secreto, aí eu ficaria com os míticos daqui e o secreto, é isso? É. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiz um time full mítico daqui do Sogeat Online, porque, tipo, eu não tava muito OP antes. Eu fiquei OP com o personagem de Robux, que eu ganhei, e eles nerfaram os personagens de Robux. Então, tipo, eu tive que fazer um time full mítico, que é o ADM, que é o daqui, o Clifford, e daí depois eu comecei a pegar secreto. Aí daí eu acabei pegando a secreto daqui, peguei o Gon e peguei dois míticos chines. Só que, é, eu tive que dar um mítico chines de alimento pro meu VIP pra fazer o bug, que foi bem triste, mas tudo bem. Entendi. Então, mítico daqui, com o secreto, não tô entendendo. Agora deixa eu acabar de matar esse boss aqui. E quanto dinheiro eu tenho que juntar no mínimo pra isso aí? Pra conseguir um time full mítico? É. Cara, geralmente eu pego em uma noite um time full mítico. Não, sim, mas é tipo, quanto de dinheiro? Um trilhão. Meu máximo de dinheiro juntado, sabe quantos foi? Juntado. Quanto? 50 bilhões. É, mano, você tá precisando farmar um pouco mais, você tá meio preguiçoso. Você tá precisando passar um tempinho off aí farmando dinheiro, senão você não vai conseguir roletar muito não. E aí, gente? Meu maior desafio de 50 pra 100 bilhões, 50 pra 1 trilhão? Vamos ver se eu consigo. Quanto tempo você acha que eu consigo? De 50 bilhões pra 1.000 bilhões? Ah, eu acho que você consegue. Em duas noites, consegue de boa. Dois dias, no caso, né? É, em quanto tempo você mata o boss final? Ah, você nunca matou, né? Não. Porque daí dá pra você calcular. Tipo, ele dá 2 bilhões toda vez que você mata ele. Daí você multiplica pelo tempo que você mata ele e você vai saber em quanto tempo você consegue em um trilhão. Nossa, eu acho que eu tenho que matar ele em uns, sei lá, uns 10 minutos? Acho que é muito, não sei. 10 minutos é de boa, mano. Quando eu peguei esse jogo aqui pra jogar, eu demorava mais de uma hora pra matar o boss. Sério? Sim. Eu tava preso no Attack on Titan. Eu lembro que eu fiquei uma hora e meia pra matar o colossal, velho. Eu acho que não demora uns 10 minutos pra matar ele, velho. Porque eu tô dando aqui 200 milhões a cada utapa, tá ligado, dos personagens, sem a ult. Então, acho que uns 10, uns 12 minutos no máximo. Ah, então é suave. Programa o Tiny Taskzinho já era. Então, eu vou ter que formar nesse boss aí até umas horas. É. Fechou? É o que eu recomendo. É isso, Andrew. Muito obrigado aí. Fechou? Então, gente. Isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like.